No vídeo de hoje eu vou tentar ser adotado pelos 3 saninhos lendários O Tsunade, o Jiraiya e o Rotimaru Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Tsunade Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário 3 e 2 E o super ventinho não conseguiu Então agora fica com o vídeo Tá super legal e mega divertido Eu tenho que correr rápido Eu sei que os 3 saninhos lendários estão passando pelo meio da vida Cadê eles? Cadê esses? Ali ó Eu achei Eles estão indo embora da vila Não, não Eu tenho que ir rápido Falhar com eles Mas eu tenho vergonha Eu vou olhar agora Ah não, mas eu tenho vergonha Ai, ai, ai Ai, aquele ali é o Rotimaru Quem é o Jiraiya? Aquele ali é a Tsunade E aquele ali é o Jiraiya? E aquele ali O que foi Jiraiya? Senti que tinha alguém perseguindo a gente Perseguindo a gente agora Oi Oi Já te vi Oi O que foi? Já te vi Quem é que tá olhando a gente? Quem é esse? Oro É Jiraiya Já sei Já sei Já sei Ele é um grande fã meu Não é? Ah, vocês estão passando para o final da vila? Ah, boa sorte para sair aí Não se preocupe Vê o acer o livro Esse é um livro? É só um enxeridinho, não é? Ah, você é meu fã, né? Pô, não fala mal de mim não, hein? Por que que não? Tá seguindo a gente? Eu sei que você é a neta do primeiro Hokage, mas não... Não tá seguindo não Pode ir, bora Ah, então vamos Tchau Ei, Jiraiya Eu acho que ele era nosso fã mesmo, hein? Você assinou o livro e nem deu para ele Ah, verdade Eu esqueci Você é um gênio mesmo, né? Ah, eu devia ter aproveitado para ser adotado por eles E eu tenho que... Eu tenho que ainda seguir eles Espera, não Vamos ver se eles notam eu de novo no meio do caminho Beleza Eu sinto que a gente está sendo seguido de novo, hein, Jiraiya e Tsunade Eu também estou sentindo isso Deixa eu dar uma olhada Já vi Já achei, Jiraiya Olha só Eu vim mostrar para vocês uma coisa incrível Ah, essa vassoura? Ai Eu ia ser tipo o quarto seninho lendário Nesse não existe Só três Ah, mas daí eu posso ser o quarto Olha aqui, ó Ele é uma bruxa! Ele é uma bruxa! Ele é uma bruxa! Não, você é apenas um jutsu, Jiraiya Oh, você estragou Você está me devendo uma vassoura Agora deixa eu ser adotado por vocês Adotado por quem? Por vocês Olha, eu não sou pai A Tsunade sempre quis ser mãe Pede para ela Eu não quero ser mãe, não, Jiraiya Hum, eu quero ser mãe É brincadeira comigo, é? Ah, eu estou pedindo para o Orochimaru Ele te adotou sozinho Não, mas é vocês três daí Não, não, não Ou é o Orochimaru ou não é ninguém Ventinho Rássica Não, não, não Calma lá, calma lá, moço Calma lá Não é explosiva Eu posso dar ventinho em vocês quando tiver calor Olha, ventinho Ah, não dá calor Relaxa Ventinho Ai, vai, que que é isso? Ele vai te morder Nem percebeu, não é? O Orochimaru não vai ter Ai, 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 que é isso, Orochimaru? Ele vai acabar É isso, Orochimaru Joga a cobra nele Deixa eu lançar a cobra aí Não incentiva, Tsunade Ai, ele está jogando a cobra em mim Ah, ele não para de seguir a gente, Jiraiya Ah, jutsu da cobra infinita Ai, que nojo, Orochimaru Ai, cobra, 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 cobra Enquanto Tsunade gasta, eu cobro Hum, piadinha boa, Jiraiya Jiraiya? Orochimaru Acabou? Tá, agora é... Onde assino os papéis para vocês me adotarem? Ó, então, ó Autógrafo, pronto Uh, peraí, como assim assina? Ninguém falou que vai te adotar, não Ah, não Olha, para você ser um grande cine lendário Você teria que estar lá naquela guerra ninja E Hanzo, ou Salamandra Deveria ter te nomeado um cine lendário Então eu tenho que voltar no tempo para fazer isso? É É, é o único jeito Que eu, Tsunade e Orochimaru Enfrentamos muita coisa naquele país da chuva É, é isso aí Não vai procurar Tartaruga Minha cara Minha vó Quê? Que negócio? Não, Tartaruga Karasuki Que que é Tartaruga e Karasuki? Que que é Tartaruga e Karasuki? É, Tsunade, o que você sabe? Tsunade, hein? Ah, nada, não Vamos continuar indo para o nosso caminho? Tsunade, você está me devendo Você sabe disso, né? O que você está falando? Não estou Eu não devo para ninguém Lembra quando você foi apostar naquela cidade? Ah, olha só Eu tenho uma espada diferente de tonal Você é algum samurai, alguma coisa? Não, é meu estilo Estilo do que? Estilo espada Ah, ele é das ilhas de ferro? Estilo de espada Você é um samurai de ferro? Ah, eu estou aqui fora A kunai assinada Está ligado que era que eu assinei, né? Está um pão assinado Cadê? Não vai comer Um pão assinado Não vai comer? Não tem nada para comer Um aluno meu uma vez Disse que ele só queria Um pedaço de pão Isso aqui está mais duro que a kunai? Ai! Senhora Tsunade Não se faz essas coisas Não joga nela Ela é uma senhora de idade Tidori Orochimaru Cobra infinita nele agora Sai Você quer cobra infinita? Então cobra infinita terá Orochimaru Orochimaru Vocês não estão muito lutando contra uma criança, não? Não, eu vou acabar com ele E vou enrolar a cobra inteira E ele vai cagar É isso aí, Orochimaru Mostra para ele como se faz Ih, Orochimaru foi e disse embora Ele fugiu, ele não Ah, então eu vou fugir Não posso nem fugir Eu não, eu sou ninja Ah, deixa eu fugir Fica aí, Orochimaru Eu tô fugindo Ó, tecnicamente agora já estou andando com vocês, né? Então já saí da vila e tudo mais Não, volta pra vila Eu tenho uma surpresa pra vocês Que surpresa? Eu tenho 0,001% de Chakra Kurama Por que que? Como assim? Aí, ó Me explique por que, vai Interessante Me explique por que? Porque alguém botou em mim 0,001% Que não é nem 1%? É E quem foi esse responsável? Sai desse cabelhão Machuca o oi, esse cabelo Vou fazer o junto do cabelo? Não, não A cabelaça não, por favor Vou fazer a cabelaça? Não, não vem com a cabelaça em mim, não Vou fazer? Ele fica masticando esse cabelo Ai, que nojo Olha o seu cabelo Verdade, você parece Eu não quero 10 mil cobras Você parece a Samara É, parece que usou Aquele shampoo de bebê Eu nunca Eu sou mais maneiro entre os três Por que você está andando com a gente ainda, garoto? Deixa eu isolar você Indy mod, o Indy mod Aqui Deixa eu isolar você Nossa, Jireia, cadê o seu lado do avô? Não, é que meu Ei, 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 é só uma coisa É só uma coisa que vai fazer você me adotar Hum O quê? Só porque você é padrinho do Naruto e não está cuidando dele Ah, é, é Eu vou contar Eu vou contar para o Naruto Não, você não pode Não ouse Vou, vou contar para o Naruto tudo Como você sabe disso? Ah, informações sigilosas Jutsu da boca do sapo Vou fazer Tira Tira É isso aí, pega o Jireia E agora? O que é acontecendo? E agora? Ainda bem que isso não deu ruim Ah, Jireia, eu sempre vou ser fazendo coisas estranhas, né? Eu fazendo coisas estranhas? Sempre Dá uma coisa estranha para fazer Ah, Fih, deixa eu ir até aí Ah, deixa eu ir até aí Cadê ele? Debaixo da ponte Deixa eu ficar O drama de Orochimaru que perdeu tudo Ele perdeu tudo mesmo? Ah, Fih, voltou Ah, voltou Apareci Ah, Jireia Sempre falando coisas estranhas também Hum, bom muito, vai Um dia eu vou voltar na aldeia da folha E vou acabar com o terceiro Hokage Oh, você não ouve Ah, eu vou Ele é seu sensei Nosso sensei Tá bom Nunca vou me infiltrar na aldeia da... Descubri o Zen para você ver Eu nunca vou me infiltrar na aldeia da areia Como o Kazekage Não, que quando tu fizer isso Eu vou estar bem longe apostando Isso é por acaso Uma... Você está falando do seu plano? Quer apostar, Tsunade? Oh, eu vou estar muito ocupado Escrevendo o meu livro Tá bom, seu cabeludo Mas eu vou defender o Hiruzen Se ele for atacar a vida Pode deixar ele aqui, Geraldo E você, garoto? Chama, chama, chama É inimigo, é inimigo, é inimigo Chama, chama Chama, chama Chama, chama Você quer derrotar o selim lendário? Ai, achar Como eu sou bonitinho Vamos ver se você consegue mesmo Ah, não consegue Ah, seu fracote É fracote É fracote Você é muito fracote Sério, Tobi É, seu Sério, Tobi? Ah, é verdade Conseguiu? Não, não consigo nem chegar perto dele Conseguiu? Toma, em você Por que em mim? Só para te zoar Ai, que problema Ah, olha que o Orotimaru fez Quebrou a minha espada Ah, que pena Me dá uma manobra Ah, mas você vai ter que ir comigo em outra cidade comprar Que legal, vamos então Não, a gente só vai comprar a espada e você vai voltar Tamo indo, já vai Não Tá bom Nada que uma próxima espada quebre Não Adeus, Orotimaru Mas vem cá Será que você é o garoto da profecia e tal? Eu? Hã? Sou Posso ficar com você? Ai, Jairo Você ainda com essa profecia, né? Isso vai acontecer Ou ele vai salvar Ou vai destruir o mundo O grande sapo disse Você é o garoto? Sou Confia Então vamos Aê, aê, eu posso ir com ele Cidade Mas você é mesmo, né? Sou, sou, sou Não é o Naruto Ah, vamos É o Naruto? Não, 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 não É só zoeira Hã, o Naruto vai destruir o mundo, não é isso? Ah, não, bora não Ah, o Naruto vai destruir o mundo Tá, tá, vai Tá, vai Não, não, não Não, 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 não